Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu quero gravar um vídeo para mostrar o meu novo lugar que eu gravo meus vídeos Então, né, vamos lá Bom pessoal, primeiro começamos por aqui, né Aqui era onde eu gravar meus vídeos, que eu tinha colocado meus coisas ali Só que daí eu tirei Aqui eu guardo só um pouquinho meus Legos, o resto eu botei do outro lado Mas ele estava meio bagunçado aqui Aqui eu guardei, só que eu tirei um pouco de Lego Daí ficou assim, ó Eu tirei tudo Dei aqui, meu quarto, tudo bagunçado está aqui, tudo bagunçado, mas tudo bem Aqui é o novo cantinho dos vídeos Aqui, quando eu quiser gravar, eu vou tirar esse negócio, né Vou abrir isso aqui Pegar meu tripé E vou colocar no negócio aqui, ó Só uma demonstração aqui Vou tentar ajeitar aqui Vai ficar assim, ó, quando for gravar Ó Vou gravar desse jeito aí, aparece um pouquinho do meu cenário novo, né Deixa eu ajeitar aqui Aqui E toda vez que eu for gravar Eu também tenho extensão, né, pro meu celular Que eu coloco ali toda vez pra mim Carregar meu celular Enquanto eu olho meus vídeos Mas olha que legal esse cenário aqui Eu tive que colar com fita adesiva Minecraft E um cenário bem bonitinho, né Faz tempo que eu queria fazer isso Até aqui dentro Eu guardei minha caixa de Lego As coisas que eu quero deixar montado Meu pianozinho E meu carrinho Aqui embaixo eu coloquei todos os bonequinhos Aqui são umas decoraçõezinhas Aqui são os bonequinhos que eu guardei assim São todas as minifiguras que eu ganho Os pacotinhos de minifiguras e as de Lego Esse aqui foi da Disney Esse aqui foi de outro Que eu não lembro Mas esse aqui foi da Marvel Esses daqui são as coisas que eles ficam em cima Esse aqui são os itens deles Cada coisa fica em um lugar assim E é aqui que vocês já sabem Que é as calças, blusinhas e cabeças e papéis Aqui Minha fita adesiva que eu usei pra grudar E aqui eu guardo as coisas dos potes Que eu vou usar aqui Mas quando eu não tiver mais espaço aqui Eu vou botar ali naquele buraco ali de novo Era pra ter um computador aqui Só que daí eu resolvi botar assim Só usando lá fora Vou dar uma visão geral do meu quarto aqui Olha Assim, janela, janela Meu guarda-roupinha Grande Que é da minha irmã e meu também Aqui tá bagunçado Mas eu vou ajeitar isso aqui Aqui O cenário Fogãozinho da minha mãe Minha cama Meus cadernos ali Eu uso Caderno da escola de inglês Minha mochila que eu botei cadeia Pra ninguém roubar Então, né Eu quero mostrar uma coisa pra vocês, pessoal Pessoal, minha mãe foi numa loja Aí ela resolveu comprar um popsocket pra mim Da minha E aí Eu colei Agora eu tô segurando assim Eu tava assim Eu tô segurando assim minha câmera No celular Só que daí eu tive que tirar Ele dá pra me fechar Aqui É o suportezinho Que eu coloco aqui É que eu vou abrir pra ficar mais fácil E eu colocar Peraí que eu vou Colocar aqui Esse também gruda na parede, tá, pessoal? Aqui, ó Eu De perto E posso deixar o celular aí assim E eu coloco o celular ali E pronto E aí pode gravar assim Eu gostei até do meu novo cantinho Me digam aí nos comentários Se vocês gostaram do nosso novo canto de vídeo Então, esse foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem seu like Ative as notificações E Se inscrevam no canal dos meus amigos Que o nome do canal deles Vai estar na descrição do vídeo Então Tchau, pessoal Fui Tchau